é só ver mais um vídeo do victor eis do grau como é que de diretamente barulhos aqui aqui está aqui é a bicicleta que vocês conhecem muito bem aqui com a foto logo que tem umas pão galera muito triste ver ela assim ó toda acabadinha e ó cai nas peitas um negócio que sempre me ajudou para ir para os lugares então é isso galera aqui vai começar hoje galera vou fazer isso vou tipo tirar as rodas engraxar as rodas os cubos a corrente vou colocar uma emenda na corrente para ficar solta assim entendeu para soltar vou engraxar os negócios dos freios limpar lá vai lá todo dia tirar o garfo tentar tirar o garfo que a rosca está solta espanou tirar o garfo mandar um cara abrir um amigo nosso aqui ver se ele abre para tirar toda a graxa para ficar tem muita graxa galera depois vou mostrar para vocês aí e limpar pintar o negócio aqui entendeu deixa ela muito louca pintar aqui os negócios então é isso galera está muito suja está muito feia olha só para ficar para ficar com os fuzis aqui deixando muito da hora entendeu deixar ela como era antes está muito louca cuidava bastante para uma bilhete larguei ela como também larguei essa daqui ó ó pneu furado mas vou arrumar ela assim esse índice também aí deixa ela zero é isso galera que vou desmontar as rodas vou mostrando para vocês e aí quem não quer nada ó não vê coração entre quadro paredes pela escuridão caiu na lábia e provou minha intenção Aqui galera, ó Tirei a roda, ó como que tá, mano Ô minha bichinha Aqui, ó Ó Olha nada, mano Tudo comigo Vou trocar essa porra ainda, ó Já foi o bagulho Ah, vou deixar essa bike pila, mano Eu rolei, deixa ela correr mais Tá correndo, dá pra ir várias bikes Mas correr mais um pouquinho E é nóis Vamos pra próxima parte aí, eu acho que vou tirar o guidão já E é isso, mano E aí, boy O sonro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo quer colar com nóis Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração E aí, galera Já tirei o banco, as rodas, o guidão E ali o O garfo tá difícil Vou ver se o guidão e o jeito aqui Vou tirar os freio ali atrás E amanhã, agora já é nove e... Com a... Nove e... Que não... Nove e trinta e oito, galera Fiz aqui em... Trinta e dois minutos Trinta e dois minutos Nós estamos aqui Mas é porque o cura-trade de fêmea vai desmontar aqui Foi só uns vinte minutos Então uns quinze minutos por aí, é E os grato Até a próxima... A próxima parte Tchau 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 Tchau